São Carlos, cidade dos sonhos e das oportunidades. Situada na região central do estado de São Paulo, à margem da rodovia Washington Luiz. Aqui, cada rua e cada esquina ecoam o pulsar da juventude. Essa localização privilegiada torna-se um ponto de encontro, ligando pessoas e negócios em uma rede de possibilidades. Nessas terras, a paixão pelo conhecimento se entrelaça com a inovação, criando um cenário único e emocionante. Com uma população de quase 255 mil almas, São Carlos é mais do que números. É um coração que bate forte, ansioso por parcerias que possam ajudá-la a florescer ainda mais. Caminhe por nossas ruas arborizadas que exalam beleza e tranquilidade. Sinta a energia pulsante das empresas e das pessoas que estão moldando o presente e o futuro dessa cidade. Além disso, a qualidade da água em São Carlos é referência no estado de São Paulo. A pureza é testemunha do compromisso da cidade com o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos. Isso inclui também a segurança pública, onde todos os órgãos trabalham em conjunto por uma cidade mais protegida. A segurança da cidade também é refletida no trânsito. A estrutura viária de São Carlos é como uma melodia que flui de forma tranquila, garantindo comodidade e satisfação aos moradores que por ela trafegam diariamente. E por falar em qualidade de vida, lazer e entretenimento não faltam. São diversas atrações que aproximam a população da natureza. Mas São Carlos não é apenas promessa, é realidade. Considerada a capital nacional da tecnologia, ela está pronta para abraçar negócios inovadores. Aqui, o talento é reconhecido e recompensado. São Carlos é uma cidade que coloca a educação em um pedestal. O município é um farol de compromisso com o futuro, onde estudantes buscam conhecimento, formando as mentes brilhantes que moldarão o amanhã. A cidade também é o lar de uma população flutuante, formada por universitários que frequentam faculdades públicas e privadas, incluindo grandes instituições como a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos. Imagine investir em um lugar onde o conhecimento é abundante. Um em cada 100 moradores é doutor. Isso é 10 vezes maior do que a média nacional. São Carlos é uma cidade onde o progresso não conhece limites, onde a inovação é nosso lema. Venha fazer parte dessa jornada. São Carlos emociona, inspira e abre portas para um futuro brilhante. Essa é a cidade onde os sonhos se tornam realidade, onde as oportunidades se multiplicam e onde o futuro é agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL